O Ministério da Saúde resolveu prorrogar a campanha até o dia 22 de junho ainda, decorrente da baixa cobertura, principalmente, de vacinação nas crianças. Então, foi prorrogado mais uma vez, né, que tinha sido prorrogado até essa sexta-feira, dia 18, eles resolveram prorrogar por mais uma semana. E quais são os grupos que podem tomar essa vacina? Os grupos ainda continuam, os grupos prioritários, né, gestante, puérpera até 45 dias depois do parto, idosos, professores, trabalhadores da área da saúde, pessoas com doenças crônicas, portando um laudo médico, solicitando a vacina. De seis meses a quatro anos de idade. E qual a importância de tomar essa vacina? Essa vacina é a vacina trivalente, né, ela protege contra o H1N1, H3N2 e também o vírus tipo B. As gestantes, que é um público que a gente ainda não conseguiu atingir meta, é importante tomar não só de proteção para ela, mas essa proteção, ela já passa para o bebê durante o período gestacional. Porque até os seis meses de idade, a criança ainda não pode tomar a vacina, né, somente a partir dos seis meses. Então, a mãe, além de se proteger, vai estar protegendo a criança. E a criança, nesse período também, ela tem uma imunidade mais baixa, né, de seis meses até os quatro anos de idade. Por isso que é recomendada essa vacina. E a gente está com uma cobertura muito baixa em relação no país, né, o estado de Goiás, Santa Rita e também no país. Por isso, da prorrogação da campanha. E para quem não tomou ainda a vacina, que horário que pode vir procurar aqui no posto de saúde? A vacina está disponível nos PSFs, né, Bela Vista e no Vila Nova. E está disponível de segunda a sexta-feira, de 7 às 11, das 13 às 17 horas.